Jornal da TVS, oferecimento, Construtora Sales Moura, Soul TV, Consultório Odontológico Dr. Paulo Pacheco e Prefeitura Municipal de Casinhas. Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Sales Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora, parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente, 819-9693-4659. Construtora Sales Moura. Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o doutor Paulo Pacheco, cirurgião dentista. Estou atendendo em novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou Ana Paula, fonaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam do atendimento fonaudiológico. e quero convidar a todos de casinhas que precisem do atendimento com a fono e podem procurar aqui, nas sete horas pela manhã, a partir das 8 horas, que estaremos aqui atendendo todos vocês, tá bem? Um abraço. Olá minha gente, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal da TBS, aqui pela TV Sanderjia, a televisão de Surubim. Eu sou Antônio Sanderjia, e estamos juntos, graças a Deus, e mais um dia de trabalho, mais um dia de luta, e vamos até as sete horas, trazendo as informações para você, as informações da nossa região, as informações locais, as informações do Brasil, enfim, minha amiga e meu amigo, atualizando as informações, na manhã desta quarta-feira, hoje dia 13 de julho de 2022, agora são 6 horas e mais 4 minutos, 6 horas e 4 minutos, e a sua participação é de grande importância, viu? Pois é, participe da nossa programação, deixe o seu comentário, comenta, curta, compartilha, então essa programação, você pode compartilhar essa programação, mesmo não marcando ninguém, você pode compartilhar, e não precisa marcar ninguém, e você já está ajudando aí, essa programação, a alcançar mais pessoas, ir mais longe, e o seu recado, com certeza, vai mais longe ainda, coisa boa, gente, então, olha, gente, lembrando que essa programação, tem reprise às 6, às 6, meio-dia e 18 horas, viu? Manhã, meio-dia e noite aí, 6, meio-dia e 18 horas, na programação da TV Sanderjia, que você acompanha, então, pelo, pelo canal 23 da Sol TV, também, pelo nosso canal, no YouTube, TVS Surubim, gente, TVS Surubim, nas redes sociais, e na TV, eu falei, TVS Surubim, nas redes sociais, e na TV, Instagram, Facebook, YouTube, e também, no canal 23 da Sol TV, às 6 horas e mais, 6 minutos, 6 e 6, coisa boa, gente, coisa bacana, olha, gente, em meio, aliás, Câmara Federal, aprova a PEC das votadas, em primeiro turno, viu? Pois é, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados Federal, então, aprovando aí, a PEC Eleitoral, em primeiro turno, ainda tem essa votação, em segundo turno, então, tá aí, depois do Senado, essa aprovação, passando, pela Câmara Federal, já em primeiro turno, então, foi aprovada, então, a PEC das bondades, então, conhecida como PEC das bondades, a PEC dos benefícios, então, senhoras e senhores, deputados, vão votar, os chamados destaques, propostas que podem alterar, o texto, base, gente, para o pessoal, receber os benefícios, pois é, minha gente, o auxílio, é de 600 reais, por exemplo, até dezembro, por enquanto, então, vai por aí, minha amiga e meu amigo, por 393 votos a favor e 14 contra, o texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Federal na noite desta terça-feira, ou seja, no dia de ontem, dia 12, A votação ocorreu em meio a um apagão, logo no início da votação do texto, uma série de instabilidades derrubou o site da Câmara, a transmissão no YouTube e a votação no sistema Infoleg, destinado a deputados. Apenas o painel eletrônico de votação, que não tem conexão com a internet, ficou no ar, senhoras e senhores. O presidente de casa, Arthur Lira, decidiu prosseguir, mesmo que alguns deputados não conseguissem votar pela internet. O painel contou 408 dos 513 deputados presentes, minha amiga e meu amigo. Com a aprovação em primeiro turno, deputados vão votar os chamados destaques, propostas que podem alterar o texto base. Após essa etapa, a proposta ainda será votada em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do apoio de, no mínimo, 308 parlamentares nos dois turnos. Por causa da pane no sistema, a votação foi suspensa tanto dos destaques quanto em segundo turno. A votação será retomada, então, na manhã desta quarta-feira. Então, senhoras e senhores, na manhã desta quarta-feira, nesta manhã, então, a votação será retomada, minha amiga e meu amigo. Gente, o pessoal está, então, nessa expectativa aí, aguardando, então, a aprovação é definitiva, para que o pessoal possa receber já os seis, seiscentos reais. Então, está aí a PEC dos benefícios, minha amiga e meu amigo. Gente, pois é, às seis horas e mais oito minutos, eu falei, seis horas e oito minutos, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa boa, coisa bacana. Olha, Rafael Lima está assistindo a nossa programação. Abraço para você, viu? Rafael Lima, Rafael Lima Silva, viu? Rafael Lima Silva está assistindo a nossa programação. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Minha amiga e meu amigo. Vai participando, gente. Vamos até as sete horas. Lembrando que a TV Sandegi está aí para você, minha amiga. Nas redes sociais, então, na TV, então, está aí. Quer dizer, stream, é, gente, ao vivo aí, olha, vídeos e também TV, coisa boa. Essa é a programação jornalística daqui da TV Sandegi, daqui do município de Surubim, jornal da TVS, diariamente você assiste ao vivo apenas de segunda à sexta-feira, viu? Pois é, tem reprise aí seis ao meio-dia e dezoito horas. Você acompanha também reprise aí nos fins de semana, na sexta-feira e também, aliás, no sábado e também no domingo, no fim de semana, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e mais dez minutos, coisa boa, coisa bacana. Olha, gente, ontem, 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 dia 12, terça-feira, dia 12, ontem foi o aniversário da cidade de Casinhas, 27 anos de emancipação política, ontem, duas grandes atrações fizeram a festa no centro da cidade, a banda Sentimentos entrou no palco e logo em seguida a banda Magníficos. Então, o pessoal da prefeitura estava lá, a população pessoal prestigiando, então, pessoal nessa grande festa no dia de ontem no município de Casinhas, município vizinho aqui, a Surubim, aqui no agreste setentrional do estado de Pernambuco. Então, presença do nosso amigo Cléber Chaparral, presença da prefeita Juliana de Chaparral, presença de vereadores, secretários, colaboradores, pessoal da região, pessoal de Vertente do Lério, enfim, viu, pessoal prestigiando, prestigiando, então, essa grande festa, pessoal daqui de Surubim também, pessoal da região, dos municípios vizinhos também, compareceram no dia de ontem, terça-feira, sem festa na região, festas juninas já se foram, já se passaram aí, então, o pessoal aproveitou, então, nesse dia em que não tinha festa na região, para poder prestigiar também, para poder prestigiar ou participar, assistir aos shows, então, da emancipação política de Casinhas, no dia de ontem, senhoras e senhores. E a prefeita Juliana, então, deixou um recadinho aí, a gente gravou e já traz para você, nesta manhã. Vamos conferir rapidinho, um recadinho da prefeita de Casinhas, Juliana de Chaparral. Gente, é com muita alegria, que estamos aqui na festa de emancipação do nosso município, 27 anos de história, tivemos uma semana muito festiva, desde o dia 8, nós estamos com vivências aqui no município, festejando esse dia, e para fechar com chave de ouro, hoje nós tivemos esse show lindo, para que todo o nosso município, a nossa região, possa participar dessa festa linda. Eu quero agradecer a todos os casinheiros, que têm nos ajudado a fazer vida, na vida das pessoas. Tenho certeza, que muito fizemos, mas muito ainda vamos fazer. Deus tem nos ajudado a intercessão de Nossa Senhora é frequente. E assim, a gente segue, cada dia mais, buscando melhorias para o nosso povo. Eu quero agradecer ao meu esposo Chaparral, por estar sempre do meu lado, por toda a articulação, por todo o cuidado, por todo o selo que tem tido com o nosso município. agradecer ao nosso deputado federal, Fernando Filho, por todos os recursos que tem colocado no nosso município. Toda essa festa está acontecendo, graças a Deus e ao povo. Meu muito obrigado a Chaparral, que muitas vezes, quando não está aqui, está nos bastidores, nos ajudando. Vamos em frente. Agradecer a todos os secretários, aos três vereadores, Zé de Lúcia, Everaldo, Nivaldo Silva, ao nosso vice-prefeito, por estar sempre ao lado do nosso povo. Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe e possamos fazer mais festas bonitas e, sobretudo, em paz. Nos acompanhe. E muito, muito obrigada a todos vocês. Que coisa boa, gente. Pois é. Então, vimos aí a prefeita, assistimos aí a prefeita, Juliana de Chaparral, com a sua mensagem aí, entre os 27 anos de emancipação política do município de Casinhas, onde ela é prefeita. Às 6 horas e 13 minutos, eu falei, 6 horas e 13 minutos, aqui em Sorobim, 6 horas e 13 minutos. Gente, olha, a delegada Bárbara Lomba, titulada da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, diz que tudo leva a crer, que tudo leva a crer, pelos relatos das testemunhas que o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 30 anos, preso na noite do domingo, dia 10, temos aí a imagem dele, após estuprar uma grávida durante a cesariana. Abusou duas pacientes anteriormente. Tudo leva a crer, então, a delegada, que ele abusou aí de mais pacientes, duas pacientes, anteriormente, viu? essas mulheres que também fizeram cesáreas no Hospital da Mulher, Eluneida Studer, já foram identificadas e devem prestar depoimento nos próximos dias, minha amiga e meu amigo. Olha, a Polícia Civil também já sabe que os crimes aconteciam após os partos. Até agora, três mães que foram atendidas por Giovanni prestaram depoimentos na delegacia. O marido de uma delas é aguardado para prestar depoimento, estava sendo aguardado para prestar depoimento no dia de ontem, nesta terça-feira. De acordo com a delegada, os médicos afirmaram que não viam os abusos, já que eles estavam concentrados em suas atuações. Nos relatos dos médicos que depuseram uma pediatra, uma obstetra e um anestesista, ficou constatado que o padrão adotado por Giovanni nas cirurgias era o mesmo. Os outros médicos disseram que estavam atentos ao que estavam fazendo durante a cirurgia, mas eles relataram que não era normal essa sedação. Disse, então, a delegada. A delegada também explicou que não é o padrão que o anestesista peça a saída do acompanhante da sala de parto que Giovanni costumava fazer. senhoras e senhores, não era atribuição dele pedir essa saída, que poderia pedir era o cirurgião. Nessa cirurgia que foi filmada, os médicos aqui disseram que o pai ficou até o fim. Agora está sendo apurado que o pai ficou, disse, então, a delegada. Às seis horas e mais dezesseis minutos, seis e dezesseis. Bárbara Loba, a delegada, gente, disse que todos os crimes podem ter acontecido no fim de cada parto, quando os médicos estavam fazendo a sutura, então, da mulher. Hoje, ou seja, no dia de ontem, eu tive a certeza que a execução do crime foi na hora da sutura da mulher após o parto. No início, não tínhamos ideia de quando aconteceu. provavelmente era praticado no final da cirurgia. Já ouvimos três vítimas. Além disso, já levantamos os dados das duas pacientes que ele operou antes. Relatou, então, a delegada. Bárbara Loba disse que se colocou no lugar das vítimas ao se recordar do nascimento do seu filho. Ela classificou o crime como atrocidade e selvageria, minha amiga e meu amigo. Pois é, minha gente, às seis horas e mais, 17 minutos. Vem pra mim, vem pra mim. Seis horas e mais 17 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, 79 do estado de Pernambuco. Olha, gente, em Santos, a gente volta. Não sai daí. Jornal da TVS. Oferecimento. Construtora Salis Moura, Soltevi, consultório odontológico doutor Paulo Pacheco e Prefeitura Municipal de Casinhas. Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Salis Moura está construindo dois duplexes com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente. 819-9693-4659. Construtora Salis Moura. Na Soltevi, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância através do seu controle de TV ou smartphone. Olá, pessoal do Surubim. Sou o doutor Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo em novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco, Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Olá, pessoal. Sou Ana Paula, fonaudióloga. Estamos aqui nesse mutirão atendendo todos que precisam do atendimento fonaudiológico. e quero convidar todos de casinhas que precisem do atendimento com a Fono e podem procurar aqui nas sextas-feiras pela manhã a partir das 8 horas que estaremos aqui atendendo todos vocês. Está bem? Um abraço. Pois é, minha gente. Estamos de volta às 6 horas e mais 19 minutos aqui em Surubim. Eu falei em 6 horas e 19 minutos aqui em Surubim. Abraçando o José Soares que está assistindo a nossa programação e deixando um bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, José Soares. Obrigado, então, pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Vamos até às 7 horas com o Jornal da TVS aqui pela TV Sardegi, a televisão de Surubim. Lembrando que essa programação ela entra no ar exclusivamente ao vivo no meu perfil, Antônio Sardegi. E a gente também abraça o pessoal e pela TV em outras plataformas. Então, por isso que a gente fala aqui a programação da TV, gente. Evaldo Lopes de Santana já está assistindo a nossa programação e deixo um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, Evaldo Lopes de Santana. Às 6 horas e 20 minutos, eu falei 6 e 20. Gente, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma chamada de vídeo, viu, nesta terça-feira, ou seja, no dia de ontem, para a família do guarda municipal Marcelo Arruda, dirigente do PT, que foi morto em sua festa de aniversário pelo agente penal Jorge Guaranho. Nós temos aqui a imagem, então, desse momento, esse rapaz que está aí de blazer, que está aí de terno, olha, está com o telefone na mão, então, está sendo feita, foi feito nesse momento, aí está aí, esse registro aí do vídeo, está aí, olha, da videochamada, então, do presidente Jair Bolsonaro, olha aí, seu rapaz aí, olha, o pessoal aí que está, então, atento, então, a essa chamada de vídeo, a essa ligação aí do presidente Jair Bolsonaro. Então, está aí, o presidente Jair Bolsonaro fez uma chamada de vídeo nesta terça-feira para a família do guarda municipal Marcelo Arruda, dirigente do PT, que foi morto em sua festa de aniversário pelo agente penal Jorge Guaranho, na conversa intermediada pelo deputado federal Antônio de Paulo do MDB do Rio de Janeiro, então, vocês estão vendo aí, segurando o telefone, o chefe do executivo, o Bolsonaro, ele afirmou que nada justifica o ocorrido, mas voltou a culpar a esquerda pelo clima de violência política no país. Bolsonaro vai se encontrar com os familiares do petista nesta quinta-feira em pós do Iguaçu, lá no estado do Paraná. portanto, está aí, é uma atitude certíssima, acertada, do presidente Jair Bolsonaro em ligar para a família, ligação aí, olha, essa conversa sendo intermediada pelo deputado federal Antônio de Paulo, que é do MDB do Rio de Janeiro, então, está aí, ele com o telefone na mão, Jair Bolsonaro, nesse momento, registra aí, dessa videochamada, então, está aí uma atitude acertada, certíssima, ele fazendo, e também indo ao encontro da família no dia de amanhã, nesta quinta-feira. Então, Bolsonaro vai se encontrar com os familiares do petista na quinta-feira em pós do Iguaçu, no estado do Paraná, minha amiga e meu amigo. Então, uma atitude certa, uma atitude acertada do presidente em se aproximar da família da vítima, do guarda municipal, que faleceu, então, que foi morto, aliás, minha amiga e meu amigo, então, que ele foi morto, então, aí, por um simpatizante bolsonarista, e isso, o governo não tem nada a ver com essa situação, mas, está aí, existe esse clima de querer associar o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, a crimes como esses, crimes violentos, minha amiga e meu amigo. Então, está aí sendo, está acertando o presidente e do encontro da família para deixar tudo esclarecido e calar de vez a boca da grande mídia, mídia maldosa, maliciosa, que fica associando, então, o presidente a esse tipo de crime, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 24 minutos, Maria de Fátima, Fatinha, está deixando bom dia, bom dia para você, obrigado, então, pelo carinho, viu? Maria de Fátima, Fatinha, então, está deixando um bom dia. Pois é, minha gente, vamos então a outras informações, informações complementares, traga aqui mais uma vez a imagem, então. Na chamada com o parlamentar e dois irmãos da vítima, Zé e Luiz Arruda, Bolsonaro disse que nada justifica o que aconteceu, por mais que tenha tido uma troca de palavras grosseiras. Além disso, defendeu que a esquerda tem polarizado o tema e colocado em seu colo toda a responsabilidade pelo episódio, como eu acabei de falar. Além disso, ele defendeu, Bolsonaro, que a esquerda tem polarizado, politizado, aliás, politizado, politizado o tema, a questão da violência, e colocado em seu colo toda a responsabilidade pelo episódio. E isso é natural que venha a acontecer ainda mais no ano de política para tentar denigrir a imagem de alguém, principalmente a imagem do presidente Jair Bolsonaro, minha amiga e meu amigo. Pois é, a gente sabe qual foi o lado que começou, mas fica essa imputação em cima de mim. É bom a gente chegar aqui, olha, e falar para vocês, olhar nos olhos de você que está nos assistindo e eu vou falar então aqui o que ele pensa, o que ele quer dizer o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe qual foi o lado que começou, mas fica essa imputação em cima de mim. Quando ele fala aqui, olha, a gente sabe qual foi o lado que começou. Eu vou dizer, senhoras e senhores, agora, exatamente qual foi o lado que começou. O lado da esquerda. O Adélio, aquele que deu uma facada, pois é, no presidente Jair Bolsonaro, em meio à campanha, o Adélio era filiado ou é ainda filiado ao PSOL, partido de esquerda. então está aí, a esquerda querendo colocar esse tipo de crime como a morte desse guarda municipal pelo bolsonarista. Está vendo aí? Então, a morte de um guarda municipal pelo bolsonarista. Então, está aí. O que foi que começou? Então, está aí. A própria esquerda, a violência que começou. Pois é, a própria esquerda, foi da esquerda. O pessoal da esquerda que começou, o Adélio, filiado ao PSOL, o pessoal da esquerda. Então, está aí. Agora, está querendo culpar, colocar essa situação no colo do presidente? Então, está aí, gente. É isso aí. Isso é fato. Isso é fato. Então, ele diz aqui, a gente sabe qual foi o lado que começou. E foi o pessoal da esquerda que começou. Foi o Adélio. Pois é, do PSOL. Mas isso ninguém fala. A grande mídia não fala. Então, a mídia, a grande mídia, só quer apunhalar, quer culpar, colocar esses crimes, todas essas responsabilidades, então, por esses crimes aí, absurdos, em cima do presidente, do colo do presidente, querendo culpar, associando o seu nome, o nome do presidente da República, a esse tipo de crime, no ano de política, para tentar denegrir a imagem do governo federal, senhoras e senhores. Então, ele diz aqui, a gente sabe qual foi o lado que começou, mas fica essa importação em cima de mim, como se eu fosse o responsável pelo que aconteceu, dado os meus pronunciamentos. Foi politizado pela grande mídia. Pois é, a gente não concorda com esse tipo de comportamento. Se porventura, me apoiem pessoas com esse tipo de comportamento, peço que apoiem o outro lado. Então, ele diz, pessoa que apoia ele, pessoal que é do lado dele, que é bolsonarista aí. Então, pode mudar de lado aí, que ele não aceita, é inaceitável esse tipo de coisa, esse tipo de crime, de violência. Então, pessoal que está aí com o presidente, que apoia, pode se mudar para lá. É pedido aí do presidente, então, ele está dizendo aí, se porventura me apoiem, pessoas com esse tipo de comportamento, peço que apoiem o outro lado. Eu sou vítima, eu levei uma facada, disse Bolsonaro, na chamada. Então, como eu acabei de falar aqui para vocês aí, antes da gente chegar nesse trecho, que a gente acabou de ler. Então, está aí, olha aí. Eu sou vítima, eu levei uma facada, disse Bolsonaro, na chamada. Então, minha amiga e meu amigo, como é aceitável esse tipo de situação, querendo culpar o governo, querendo culpar, então, associar o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, a crimes como esses aí. Então, é a esquerda que está fazendo aí, junto com a grande mídia, a grande mídia, a mídia maliciosa, pois é, que está tentando denigrir a imagem do presidente, é o pessoal que está com sede de poder, é o pessoal que está querendo voltar ao poder, é a esquerda, juntamente com a mídia, que foi favorecida, e muito, muito favorecida, então, na época da esquerda, na época do PT, minha amiga e meu amigo, as vantagens, e muito mais, as conjunturas. Então, meu amigo, minha amiga, é preciso estar atento a essas coisas aí. Então, as pessoas chegam no ano de eleição e acabam querendo denigrir a imagem do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, senhoras e senhores. Mas ele diz que foi vítima, todo mundo sabe disso. O Adélio era do PSOL, era da esquerda, ou continua no partido, ainda deu uma facada no presidente aí. Então, como o presidente falou, eles que começaram, eles que começaram. Agora, uma discussão que terminou na morte de alguém, duas pessoas se desentendendo. De um lado, um bolsonarista, do outro lado, um petista. Tem uma discussão, tem um desentendimento. Vai lá, um tira a vida do outro lá. O presidente tem a ver com a situação dessa? Não. Ele foi vítima. Ele foi vítima, então, nós sabemos aqui qual foi o lado que começou. Acabei falando isso aí e no finalzinho da matéria que vocês viram aí que ele foi vítima de uma facada e o Brasil e o mundo sabem disso, senhoras e senhores. Fato é fato, não há o que contestar aqui. Não estou defendendo ninguém, mas isso é fato, isso é realidade e é o que eu quero trazer aqui para a nossa programação. O jornalismo, verdade, trazer essas situações, não ficar sendo manipulada a população pelas grandes mídias, grandes veículos de comunicação, minha amiga e meu amigo. Porque o que eu estou falando aqui, você pode ter certeza que eles não vão falar. Nunca vão falar, eles não vão falar de maneira alguma. se eles puderem afundar ainda mais, o governo federal, eles vão afundar, porque eles têm sede de poder, eles querem voltar ao poder, minha amiga e meu amigo. Às 6 horas e 31 minutos, eu falei, 6 horas e 31 minutos. Olha, gente, os dois irmãos de Marcelo na ligação com Bolsonaro se disseram apoiadores do presidente. Está vendo aí? Olha aí, olha aí. Está vendo aí? Está vendo aí? Olha aqui. Os dois irmãos de Marcelo na ligação com Bolsonaro se disseram apoiadores do presidente. Eles afirmaram respeitar o posicionamento político da família, mas acreditaram que a família só não admite que a esquerda fique usando o caso para fazer politicagem. Viu aí? Como diz o baiano, viu aí o que eu acabei de falar? quando eu tirei a imagem essa daqui, olha, para olhar para olhar nos olhos, olhar nos olhos então, deixa eu tirar só uma imagem que tem aqui, pronto, para olhar nos olhos, nos seus olhos aí e falar o que eu penso, o que eu entendo. Então, minha amiga e meu amigo, quando eu tirei essa imagem aqui para poder falar com você que está nos assistindo, eu falei dessa situação e vocês veem aqui os dois irmãos de Marcelo da pessoa que morreu, da pessoa que falecida, da pessoa que morreu e a pessoa que foi vítima de um bolsonarista numa briga, num desentendimento que o presidente não tem nada a ver com isso, então os dois irmãos nesse momento da ligação, vocês viram na imagem aí, vocês viram aí, os dois irmãos de Marcelo na ligação com Bolsonaro disseram ser apoiadores do presidente. Está vendo aí? Eles afirmaram respeitar o posicionamento político da família, mas pelo menos esses dois aí eles são apoiadores bolsonaristas. Então, mas acrescentaram que a família só não admite a família da pessoa que morreu, da pessoa lulista, o pessoal fã do Lula lá, a família ela só não admite que a esquerda, então, que a esquerda, não é o PT, o pessoal aí, fique usando o caso para fazer politicagem e é o que estão fazendo aí, a esquerda juntamente com a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, minha amiga e meu amigo. Isso é fato, isso é real, vocês estão vendo aqui no finalzinho da matéria que eu acabei de trazer para vocês. Então, está aí. Às 6 horas e 33 minutos, eu falei 6 horas e 33 minutos. A gente sabe que o ambiente onde o meu irmão foi velado é um ambiente totalmente esquerdista. Então, está aí, estava lá, apareceu lá a Gleice Hoffman, presidente do PT, que eu tenho pavor, mas como o meu irmão é petista e ele estava lá e ela estava lá por ele, mas vou me pronunciar, não vou falar nada, respondeu, mas não vou me pronunciar, aliás, não vou me pronunciar, não vou falar nada, respondeu um dos dois irmãos. Então, o rapaz foi velado aí no ambiente petista, no ambiente petista, a Gleice Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, estava lá e ele disse que não ia se pronunciar, mas está aí o seu desabafo, senhoras e senhores. O outro irmão, no entanto, disse que viu o calor humano na forma como a esquerda tratava Marcelo, criticando o fato de que o clube nacional onde aconteceu o assassinato não prestou solidariedade aos familiares. Vou falar para o senhor como um camarada que quer a continuação do nosso governo. Eu acho que na hora do calor humano a esquerda tem um avanço. Vou falar de uma forma até para a gente aprender. Eu vi o valor humano diferente em relação a ele, Marcelo. Como chegam, como fazem. Eu fui funcionário durante 35 anos daquele clube nacional. Todo mundo sabe que eu sou favorável à sua casa, à sua causa. Entendeu? E no velório do meu irmão não deram nenhuma coroa de flores para o meu irmão, sabendo que o episódio aconteceu na empresa. Na hora que precisar ser caloroso, a gente previsa ser humano. A gente precisa ser humano. Contou, então, emocionado. Ao fim da conversa, Bolsonaro convidou os familiares para, em Brasília, participar de uma coletiva de imprensa para mostrar o que aconteceu. Mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo. Ao que Ottoni de Paula completou, então, o deputado que fez a intermediação, então, com o telefone aí na sua mão, está ele no sofá aí, de terno. Então, ele intermediou, então, o deputado Ottoni de Paula nessa videochamada do presidente Jair Bolsonaro, para você que está chegando agora e não está entendendo, então, o presidente Jair Bolsonaro ligou nesta terça-feira e fez uma videochamada para os familiares, então, do guarda municipal que foi morto, então, no desentendimento, minha amiga, meu amigo com o bolsonarista. Então, está aí, gente, olha aqui, vou completar aqui mais uma vez, como vocês estão vendo aqui, olha, ao fim da conversa, Bolsonaro convidou os familiares, ao fim da conversa, Bolsonaro convidou esses familiares, vocês estão vendo aí na foto, então, talvez tenha mais, convidou os familiares para em Brasília participar de uma coletiva de imprensa. Bolsonaro convidou, então, para a coletiva de imprensa em Brasília para mostrar o que aconteceu, mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo, como eu falei para vocês agora há pouco, minha amiga e meu amigo. Esse é o objetivo da grande mídia, esse é o objetivo, senhoras e senhores, da imprensa, de desgastar o presidente, desgastar o governo, é isso que eles vêm fazendo, é isso que a esquerda vem fazendo, juntamente com a grande mídia, com sede de vantagens, com sede de poder, senhoras e senhores. Isso é fato, isso é uma realidade. Então, o que eu falo aqui para vocês, quando eu olho nos olhos de vocês aqui, o que eu falo, o que eu entendo, o que eu penso, a gente se surpreende no finalzinho da matéria, com outros trechos aí, com o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento que eu tenho. Então, você aí, que está do outro lado, que você tire as suas próprias conclusões. Então, está aí, mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo. Então, está aí. Mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo, vai haver essa coletiva de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro em Brasília, então, vai reunir a imprensa para fazer, então, essa coletiva. Mesmo que a imprensa tenha o grande objetivo de desgastar o governo, e quem quiser que vá lá, então, para essa coletiva de imprensa. citando o presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa videochamada, vocês viram aí na imagem, ele vai se encontrar com familiares, convida então os familiares da vítima no guarda municipal que foi morto. Então, convida para se encontrar pessoalmente com os familiares nesta quinta-feira, minha amiga, meu amigo. fico às seis horas e trinta e oito minutos, eu falei seis horas e trinta e oito minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentro, do estado de Pernambuco, senhoras e senhores. Em instantes, a gente volta. Não sai daí. Jornal da TVS Oferecimento Construtora Salles Moura Soul TV Consultório Odontológico Doutor Paulo Pacheco e Prefeitura Municipal de Casinhas Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Salles Moura está construindo dois duplexes com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora, parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente 819-9693-4659 Construtora Salles Moura Na Soul TV é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce qualquer produto está a um clique de distância através do seu controle de TV ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião dentista e estou atendendo o novo endereço. Venha nos visitar. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco, rua Oscar Loureiro, número 60, Cabacet, em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou Ana Paula, fonodióloga. Estamos aqui nesse mutirão atendendo todos que precisam do atendimento com o fono audiológico e quero convidar a todos de casinhas que precisem do atendimento com o fono e podem procurar aqui nas sextas-feiras pela manhã a partir das 8 horas que estaremos aqui atendendo todos vocês, tá bem? Um abraço. Pois é minha gente, estamos de volta agora são 6 horas e mais 41 minutos. Esse é o Jornal da TBS. Aqui na TV Sandegi é a televisão do município Tia e Surubim, canal 23 da SolTV, presente em mais de 197 países. Jornal da TBS até às 7 horas. Se acompanhando então aqui em meu perfil ao vivo e lembrando que tem reprise às 6 da manhã, meio-dia e 18 horas diariamente na programação da TV Sandegi pelo canal 23 da SolTV e se acompanha também a TVS Surubim. você acompanha no YouTube. Então tá aí, TVS Surubim nas redes sociais e na TV, senhoras e senhores. Você tem também conteúdos no Instagram, aqui no Facebook e também no YouTube. Então, TVS Surubim, grave bem, tá aí o nome aí, olha. Pois é, tá aí o nome aí, TVS. Então é só você procurar por TVS Surubim, seja no Instagram, seja no Facebook, seja então minha amiga e meu amigo no YouTube. Então tá aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, TVS Surubim. É coisa boa, gente. E o canal 23 da SolTV para mais de 197 países. Agora são 6 horas e 42 minutos, eu falei 6 e 42. Gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, aprovou nesta terça-feira, ou seja, no dia de ontem, descontos nas tarifas de energia de várias concessionárias do país, incluindo a NEO Energia, responsável pelo abastecimento aqui no estado de Pernambuco, a antiga CELPE. No estado, a queda será de 4,07%. Gente, então a atualização para esse desconto, então, foi aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Descontos das tarifas de energia de várias concessionárias do país, inclusive a NEO Energia, a antiga CELPE, volto a dizer, aqui no estado de Pernambuco. Então, o nosso estado, aqui em Pernambuco, então, tendo essa queda aí, ela será de 4,07%. 0,07%, senhoras e senhores. Às 6 horas e mais 43 minutos, vamos trazer mais informações, as informações complementares. A medida foi tomada por causa de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que determina a devolução aos consumidores do Imposto Federal, FIS, COFINS, cobrado a mais nas contas de luz. Então, houve aí uma cobrança a mais nas contas de luz, senhoras e senhores. Houve uma cobrança a mais aí, viu, nas contas de luz aí. Pois é, para devolver, então, esse imposto aí, viu, devolução aos consumidores do Imposto Federal, FIS, COFINS, então, foi aprovado, então, pelo Congresso aí, então, está aí os deputados aí, trabalhando, pensando também nos brasileiros, nos consumidores aí, então, trazendo essa redução, esse desconto, então, minha amiga e meu amigo para os brasileiros, coisa boa, inclusive, aqui no estado de Pernambuco. Então, a Neo Energia, gente, aqui em Pernambuco, olha, além da Energia, em Pernambuco, terão desconto nas contas os clientes de outras concessionárias, viu, pois é, tem a Neo Energia e tem outras concessionárias também, tem também outras concessionárias Brasil afora, a EBO, a Enel, a EBO, a Enel no Rio de Janeiro, a CPFL Santa Cruz, a CPFL Paulista, a ESE, a OSE, a ESE, a Anel Ceará, a Coelba, a Cosserme e a Sul Jipe, e a Sul Jipe. Então, está aí, gente, essas concessionárias também aí, sendo autorizadas para esse desconto, gente. as novas tarifas entram em vigor já a partir desta quarta-feira. Então, olha, já a partir de hoje, viu, as novas tarifas entram em vigor já a partir desta quarta-feira, dia 13. Os valores a serem devolvidos foram apurados e incluídos como componente financeiro nos processos tarifários das distribuidoras, senhoras e senhores. Pois é, minha gente, então, está aí, às 6 horas e 45 minutos, 6 horas e 45, 6 horas e 45, olha, Michelin do Rigo, Michelin Rigo, assistindo a nossa programação. Bom dia, amigo, que Deus abençoe sempre todos nós. E ontem, eu reencontrei o Michelin de ontem lá no município de Casinhas, nas comemorações aí dos 27 anos de emancipação política do município aí, então, está aí, durante o show de Magníficos e a Banda Sentimentos aí. Então, estava lá no camarim, no camarote, melhor dizendo, Michelin e outros amigos também, o vereador Vavá e por aí vai, viu, o pessoal aí estava no camarote então da Prefeitura, Michelin do Rigo também, se fez presente, inclusive nós gravamos o Michelin, gravamos também o vereador Vavá e a gente vai trazer ao longo do dia esse material, essas matérias, então, nós vamos editar, preparar essas matérias para a gente poder divulgar também nas nossas redes sociais. Um abraço para você, Michelin, nosso bom dia, nosso abraço, nosso carinho, obrigado então, viu, pois é, reencontramos Michelin, Vavá e muito mais aí, amigos, pessoal de Vertente do Lério também, ontem, Dão da Lavanderia também, se fez presente, juntamente com a esposa, outros amigos também, lá de Vertente do Lério, pessoal que estava ontem na festa então dos 27 anos de emancipação política do município de Casinhas, Pois é, minha gente, olha, Evaldo Lopes de Santana, vamos curtir uma chuva aqui em São Paulo? Pois é, Evaldo Lopes, meu amigo Evaldo Lopes, aí para você ver, né, como é que é a natureza, como é que é o clima num país extenso, como o nosso, né, é um país continental, de grandes dimensões aí, territoriais, então, aqui, é, estava chovendo bastante, quase que diariamente, do dia 20 de maio para cá, já no finalzinho de maio, e já tem uns uns dois dias aí, ou três aí, de sol, né, de sol aí, às vezes acontece um sereno, mas, as precipitações, as chuvas aí, elas diminuíram bastante, viu, as precipitações, as chuvas diminuíram bastante aí, então, a gente está tendo esses dias aí, é mais sol, viu, Evaldo Lopes de Santana, um sol fraco, viu, um sol fraco, é, tempo nublado, um sereno aqui, outro ali, e, e por aí vai, viu, então, tá aí, lua cheia também, agora, e por aí vai, e o pessoal de São Paulo aí está tendo essa felicidade aí, olha, com chuva, viu, vamos curtir uma chuva aqui em São Paulo, pois é, pois é, abração para você, viu, Evaldo Lopes de Santana, meu irmão de Osnes também, sua família, os nossos amigos, o pessoal também nos acompanha, acompanha a TV Sandegia, a nossa programação, o nosso trabalho, aí no estado de São Paulo, forte abraço para vocês aí, boas chuvas aí, para todo mundo aí, viu, forte abraço aí, pois é, minha gente, tem que ter uma chuvinha, né, tem que ter uma chuvinha, e por aí vai, viu, por aí vai, pois é, é, minha gente, pois é, às 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, olha, Aloysio Pereira está atento à nossa programação, viu, Aloysio Pereira está atento à nossa programação, obrigado pelo carinho, viu, forte abraço para você, está deixando um joinha, Aloysio Pereira, às 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, gente, olha, gente, Chaparral participa de encontro regional, ao lado de Miguel Edilson, nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, em Toritama, tem encontro, então, regional, viu, gente, olha aí, encontro regional em Toritama, Edilson Tavares, que é o prefeito, então, de Toritama, Chaparral, Miguel Coelho, por aí vai, viu, Olha, deixa eu trazer, então, a imagem desse encontro, já é nesta quarta-feira, já é hoje aí, viu, já é hoje, então, já tem esse encontro aí no dia de hoje, olha aqui, olha aqui, então, enquanto a gente traz as informações complementares, minha amiga e meu amigo, olha, gente, o pré-candidato a deputado estadual, Cléber Chaparral, do União Brasil, participa nesta quarta-feira, dia 13, de mais um grande encontro regional, no Agreste, de Pernambuco, ao lado do pré-candidato ao governador, Miguel Coelho, do União Brasil. Hoje temos um encontro marcado em Toritama, ao lado do nosso prefeito, Edilson Tavares, e do nosso pré-candidato ao governador, Miguel Coelho. Contamos com a sua presença, e vamos juntos transformar Pernambuco, reposta Chaparral, por meio de suas redes sociais. O evento acontece na Pérola, recepções na BR-64, a partir das 18 horas, senhoras e senhores. Pois é, às 6 horas e mais 50 minutos, viu, gente? Pois é, deixa eu ver aqui. Próximos anos, olha, serão ainda melhores para casinhas, diz Fernando Filho, vem sua mensagem alusiva ao aniversário da cidade. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vamos aqui, mais informações. Olha, novas adesões, viu, vereadores de Itacaratu, Capoeiras, São Bento, e Inajá, reforçam o palanque de Miguel Coelho. Essas informações, gente, elas estão, deixa eu, vem para cá, olha aí, a minha imagem aqui, vem para cá. Às 6 horas e 50 minutos, 6h50, essas informações, gente, você tem no blog Mais Casinhas, viu? A gente está trazendo aqui algumas manchetes, algumas chamadas, como essa aqui, novas adesões, vereadores de Itacaratu, Capoeiras, São Bento, e Inajá, reforçam o palanque de Miguel Coelho. Então, tem essas chamadas aqui, essas manchetes, esses destaques aqui, se você quiser conferir a notícia inteira, é por completo, então, você é só acessar o blog Mais Casinhas, do nosso colega, do nosso parceiro aí, Charles Nascimento. Blog Mais Casinhas. Basta colocar Mais Casinhas, não precisa colocar blog não, só Mais Casinhas aí no Google, procura aí, viu? No buscador aí, Mais Casinhas, procura aí na internet, Mais Casinhas, então você vai ter acesso aí ao blog que tem essas e outras informações, gente. Pois é, Casinhas 27 anos, shows com magníficos sentimentos, animou festa política, animaram então, no dia de ontem, pois é, Casinhas 27 anos, pois é, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aqui, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente, cadê? Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, a prefeita Juliana de Chapalho também fez questão de compartilhar em seus perfis, parabéns Casinhas, adeus, minha gratidão pela oportunidade de escrever algumas linhas dessa história tão bonita, parabéns Casinhas, tua história orgulha a cada casinhense, Casinhas 27 anos de emancipação política, escreveu então, a chefe do executivo, e a gente então, tem um vídeo que nós gravamos no dia de ontem, no camarote da prefeitura, durante os shows de Magníficos e a banda Sentimentes. A prefeita Juliana de Chapalho então trouxe a sua mensagem aqui na TV Sanderjim. Então tá aí, vamos conversar. Gente, é com muita alegria que estamos aqui na festa de emancipação do nosso município. 27 anos de história, vivemos uma semana muito festiva, desde o dia 8, nós estamos com vivências aqui no município, festejando esse dia. E pra fechar com chave de ouro, hoje nós tivemos esse show lindo, pra que todo o nosso município, a nossa região, possa participar dessa festa linda. Eu quero agradecer a todos os casinheiros que têm nos ajudado a fazer vida na vida das pessoas. Tenho certeza que muito fizemos, mas muito ainda vamos fazer. Deus tem nos ajudado. A intercessão de Nossa Senhora é frequente. E assim, a gente segue cada dia mais buscando melhorias para o nosso povo. eu quero agradecer ao meu esposo Chaparral por estar sempre do meu lado, por toda a articulação, por todo o cuidado, por todo o selo que tem tido com o nosso município. Agradecer ao nosso deputado federal, Fernando Filho, por todos os recursos que tem colocado no nosso município. Toda essa festa está acontecendo graças a Deus e ao povo. Meu muito obrigado ao Chaparral, que muitas vezes, quando não está aqui, está nos bastidores nos ajudando. Vamos em frente. Agradecer a todos os secretários, aos leis vereadores, Zé de Lúcia, Everaldo, Mivaldo Silva, ao nosso vice-prefeito, por estar sempre ao lado do nosso povo. Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe e possamos fazer mais festas bonitas e, sobretudo, em paz. Nos acompanhe e muito, muito obrigada a todos. Pois é, minha gente, agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos. Se eu falei, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Nós, então, aí, tivemos a prefeita do município de Casinhas, aqui no Agreste, em setembro, do estado de Pernambuco, Juliana de Chaparral, com a sua mensagem nos 27 anos de emancipação política. Então, essa gravação foi feita no camarote da prefeitura com a participação do povo, o povo participando por presente, juntamente com os que fazem a prefeitura. colaboradores com o Chaparral, com a Juliana, secretários, vereadores, o povão e por aí vai. Pois é, minha gente, está aí o camarote aberto, a população nesse calor humano junto, então, desses representantes do município, essas lideranças, então, junto da gestão, a população é presente também no camarote da prefeitura, viu? Shows com a banda, Shows com a banda Sentimentos, Shows com as bandas Sentimentos e também magníficos na noite de ontem, encerrando assim as comemorações adusivas aos 27 anos de emancipação política do município de Casinhas, minha amiga e meu amigo. Agora são seis horas e mais cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco. Gente, olha, a prefeitura de Bom Jardim, também aqui no Agreste de Pernambuco, por meio das secretarias de saúde, a educação e a assistência social, realizaram na segunda-feira, dia 11 de julho, a primeira semana do bebê com o tema Cuidar da Primeira Infância é Dever de Todos Nós. São cinco dias de programação envolvendo diversas atividades voltadas para as gestantes, mães, professores e cuidadores que trabalham com o público infantil, senhoras e senhores. Às seis e cinquenta e seis. O prefeito Janjão que vocês estão vendo aí na foto, juntamente com a primeira-dama, Jéssica Barbosa, vocês estão vendo aí, então, olha aí, o prefeito Janjão, gente, o prefeito Janjão, acompanhado da primeira-dama, Jéssica e secretários municipais, participou do evento, viu? A Semana do Bebê integra uma das principais estratégias do selo Unicef, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento saudável da primeira infância, assegurando a atenção adequada para crianças até seis anos de idade. A gestão de Bom Jardim garante o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil, fazendo disso uma prioridade. Demos um passo grandioso para o nosso município, pois a Semana do Bebê foi instituída por lei e é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo Unicef e visa tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até seis anos. Prioridade na agenda dos municípios brasileiros, minha amiga e meu amigo. Vem pra cá, gente, vem pra cá. Traz a minha imagem aí, às seis horas e cinquenta e sete minutos, eu falei seis horas e mais às cinquenta e sete minutos, aqui no município de Surubim, aqui no Agreste, setenta e triunal, do estado de Pernambuco, senhoras e senhores. Pois é, minha gente, pois é. Olha, gente, na Mata Norte, Miguel Coelho volta a bater forte na Compesa, viu? Pois é, minha gente, foi isso, tá aí. Então tá aí, mais um destaque aí do Mais Casinhas, viu? Mais um destaque do Mais Casinhas, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa boa. Pois é, às seis e cinquenta e oito, olha, gente, lembrando que essa programação tem reprise ao meio-dia, viu? Reprise ao meio-dia, reprise às dezoito horas e seis da manhã também, na programação da TV Sandegia, viu? A Televisão de Surubim. Coisa boa. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, viu? Lá no YouTube. Pois é, TV Sandegia, é só você acessar TV Sandegia ou TVS Surubim, viu? TVS Surubim é mais fácil, né? O nome TVS já tem aí na tela pra vocês verem aí. Então, é só acrescentar Surubim, procurar TVS Surubim, viu? TVS Surubim, é só você procurar, então, viu? De forma separada os nomes aí. TVS dá um espaçozinho e coloca Surubim. Eu digo assim porque tem gente ainda leigo, essas coisas, viu? As novas tecnologias, não tem intimidade. E uma pessoa que eu conhecia, a pessoa acabou colocando lá TV Sandegia tudo junto e não apareceu nada aí não. Tem que colocar separado. TV é uma coisa, o nome é outro aí. Então, você tem que colocar separado. TV Sandegia ou TVS Surubim. Você procura aí de forma separada esses dois nomes aí pra você ter acesso, então, pra você poder achar. Senão, o buscador lá não vai encontrar, não. Então, a gente fala de forma separada. Tem pessoas, muita gente que sabe, mas tem gente ainda que não sabe, não tem intimidade com essas coisas aí. Então, a gente tem que deixar claro aí, tem que falar, é pra todo mundo, né? Pois é. Olha, gente, a Câmara Federal aprovou a PEC, viu? A PEC das Bondades aí pra o pessoal poder receber 600 reais. Tem o auxílio de mil reais para os caminhoneiros, os 300 reais aí para o... os taxistas, tem o gás de cozinha também agora, o valor integrado, o valor inteiro agora é 120 reais. E tá aí o pessoal da expectativa pra receber, então, os 600 reais. Então, tá aí, por 393 votos a favor e 14 contra. Pra você ver que tem gente ainda contra, quer dizer, olha aí, benefícios, coisa para o povo, benefícios para o povo, melhorias para o povo, mas tem gente que vota contra, tem deputado que vota contra. Olha aí, por 393 votos a favor e 14 contra. O texto base da PEC eleitoral foi aprovado em primeiro turno pela Câmara dos Deputados Federais, na noite desta terça-feira, no dia de ontem. A votação ocorreu em meio ao pagão. Logo no início da votação do texto, uma série de instabilidades derrubou o site da Câmara, a transmissão no YouTube e a votação no sistema InfoLeg destinado aos deputados. Apenas o painel eletrônico de votação que não tem conexão com a internet ficou no ar. Será que foi algo malicioso, alguém com maldade para o pessoal não poder assistir, já que tem essas transmissões aí no site da Câmara dos Deputados Federais, no YouTube, ou estou falando bobagem? o pessoal acompanhar, passo a passo a votação, isso aí do ar, teve um apagão, para o pessoal não ver quem votou, já que teve 14 contra aí, 14 votos contra aí, nesse primeiro turno aí, pois é, perguntar não ofende, pois é, será? Pois é, então está aí. Então o presidente da Casa Artulira decidiu prosseguir, mesmo que alguns deputados não conseguissem votar pela internet. O painel contou, aliás, com 408 dos 513 deputados presentes, minha amiga e meu amigo. Com a aprovação em primeiro turno, deputados vão votar os chamados destaques, propostas que podem alterar o texto base. Após essa etapa, a proposta ainda será votada em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do apoio de nomino 308 parlamentares nos dois turnos, senhoras e senhores. Por causa da pane no sistema, a votação foi suspensa, tanto dos destaques, quanto em segundo turno. A votação, então, a votação será retomada na manhã desta quarta-feira, ou seja, na manhã de hoje, gente. Na manhã de hoje, então, a votação será retomada na manhã desta quarta-feira, para o pessoal concluir essa votação. Então, por aí, o projeto já sendo votado, votou no Senado, foi aprovado no Senado, foi votado no Senado, e agora, então, está passando pela Câmara, pelos deputados federais, então, para essa conclusão de votação, para o pessoal poder receber o auxílio aí, então, dos 600 reais, até o final, pelo menos aí, até o final de dezembro, minha amiga e meu amigo. Então, votação retornando na manhã desta quarta-feira, na manhã de hoje, lá em Brasília, pelos deputados federais, minha amiga e meu amigo. Gente, enquanto o povo aguarda um dinheirinho a mais aí, para facilitar a vida, porque não está fácil. Inflação alta, combustível alto, mas os combustíveis já tiveram queda aí, viu, de mais ou menos aí, 11% aí, viu, pois é, e o presidente Jair Bolsonaro continua na luta, brigando, então, procurando meios para baixar ainda mais os combustíveis, minha amiga e meu amigo, ou pelo menos ter uma resposta para a população, porque tantos aumentos aí, mas deu aquela aliviada, aquela refrigerada, aos proprietários de veículos que chegam nos postos de gasolina, para abastecer uma média de 11%, então, através dessa lei, da lei federal, então, os estados aí baixando ICMS, lei federal, lei federal, lei federal, então, minha amiga e meu amigo, os estados então baixando ICMS, o combustível mesmo tem sendo reduzido aí, senhoras e senhores, e agora está havendo fiscalização, viu, fiscalização, para o pessoal colocar no posto aí, fiscalização, se o pessoal está colocando nos postos de gasolina, o preço velho, o preço anterior, o preço velho, o preço anterior, e o preço atual, para saber, qual o desconto que o pessoal está tendo aí, viu, então, está havendo fiscalização, então, são proprietários de postos de gasolina, atentos aí, viu, colocar o preço antigo, o preço velho, e o preço novo, para o pessoal ter uma noção, de quanto está fazendo aí, de economia, se baixou um real, se baixou 90 centavos, 80, 70, ou mais, então, é preciso colocar aí, cuidado com a fiscalização, viu, sete horas e quatro minutos, eu falei de sete horas e quatro minutos, vou ficando por aqui, viu, obrigado pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência, minha amiga e meu amiqueira Deus, estaríamos de volta amanhã, às seis horas, ao vivo, em meu perfil, Antônio Sandegi, no Facebook, e a gente se encontra também, na programação da TV Sandegi, em reprise, jornal da TVS, queira Deus, amanhã de volta, às seis da manhã, um abraço para o seu bom dia, tchau, tchau. Jornal da TVS, oferecimento, construtora, Salles Moura, Soul TV, consultório odontológico, doutor Paulo Pacheco, e Prefeitura Municipal de Casinhas. Estamos no loteamento do Detran, aqui a Salles Moura, está construindo dois duplex, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea, e rua calçada, tudo isso, onde todo mundo quer morar, prazo de entrega, é rapidinho, apenas seis meses, financiamento direto, com a construtora, parcelas que cabem no seu bolso, pegamos carro ou moto, como entrada, entre em contato com a gente, 819-9693-4659, construtora, Salles Moura. Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca, ou produto, com audiência garantida, com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV, ou smartphone. Olá pessoal do Surubim, sou o Dr. Paulo Pacheco, cirurgião do Tietê, estou atendendo a novo endereço, venha nos visitar. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco, Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim, em frente à Praça Frei Damião. Olá pessoal, sou Ana Paula, fonoaudióloga, estamos aqui nesse mutirão, atendendo todos que precisam, do atendimento fonoaudiológico, e quero convidar a todos, de casinhas, que precisam do atendimento com a fono, e podem procurar aqui, nas sextas-feiras, pela manhã, a partir das 8 horas, que estaremos aqui, atendendo todos vocês, tá bem? Um abraço. Tchau.